Com você, então, Júlia e Patife! Temos um finalista da categoria Rainbow Six aqui com a gente, na Moringa. Irmão, a gente tava trocando uma ideia aqui, mas só pra passar pro pessoal, como é que tá o coração? Tá nervoso? O coração tá a mil. É a primeira vez eu participando de uma premiação desse tamanho. É a primeira vez vestindo um terno até. Falar pra vocês que é mais difícil do que jogar, com certeza. E tô nervoso, mas espero aí que a gente saia a noite feliz. Você acompanha outros torneios de outros jogos? É um pouco mais difícil, só que eu acompanho sim. Eu vi até o crescimento do Free Fire esse ano. Como a galera aumentou o número do Free Fire, assim, tão do nada. Foi um negócio legal, tá sendo um negócio legal até pra gente, porque tá vindo um pessoal novo, né? Pessoal que não tem um computador pra jogar, joga no celular e acompanha eles pelo celular mesmo. Como um jogo celular. É ótimo esse. Um passarinho verde falou que a Liquid vai entrar no Free Fire. Olha, eu não posso confirmar nada aí, mas esperem pra 2020, hein galera? Quase conseguimos cavar um furo de reportagem aqui. Bom dia, esse ano também foi um ano diferente, porque a gente não tem o Rainbow Six concorrendo a um dos melhores jogos, né? É um ano de mudança no cenário. A gente teve essa questão do Free Fire, o Fortnite crescendo muito. Mas o que você vê hoje pro futuro do Rainbow Six, né? A Liquid é uma equipe gigantesca, vocês estão com uma fanbase consolidadíssima, um time bem montado. Então, como que você tá vendo aí? Porque os adversários também estão muito fortes, né? A equipe da FaZe tá muito bem, todas as equipes, da NiP. Como que você tá vendo agora pro 2020 cenário de Rainbow Six? Eu vejo que as organizações no Brasil estão aparecendo mais. Tem times agora que vieram da Challenger que tá sendo o melhor. A própria Elevate agora entrou e eles já estão destruindo a galera que já era da Pro League. E pelo que eu ouço aí, o ano que vem pro Rainbow Six vai ser um ótimo ano. Vai ser um ano um pouco mais de mudança, né? Que a gente tá acostumado com uma coisa. E vamos esperar aí pro final do ano que vem. Ver como vai ser. É só perspectivas boas, né, Julia? Você ia perguntar. Você tem algum streamer favorito? Alain Soca. Nossa, direto e reto, né? E comigo aqui do lado, que absurdo, viu? Eu tô indignado. Desiste. Eu vivo a tarde inteira quando eu tô fora de treino, essas coisas assistindo ele. É coisa que eu já até joguei com ele, né? Há um tempo atrás, já faz anos. Eu acompanho ele junto com a minha namorada, ela que me fez eu conhecer ele. Então, tipo, é uma inspiração também pra caso um dia eu acabe saindo no... Pare de ser pro player, ser streamer como ele é hoje em dia. Beleza. Você já pensa na aposentadoria? Com certeza não, tô com 22 anos ainda. Tô novinho, o stress ainda não me consome. Com certeza eu vou durar aí pelo menos uns 5, 6 anos, no mínimo. Então é isso, pessoal. Gordox, Camilota, alguma pergunta? Pera aí, agora a gente tá também com um cara importante do Rainbow Six, o Retalha. Falou. Ó, e já vai chegar aqui trabalhando. Faz uma pergunta aí. Moringa, você... Pati, pode perguntar pro Moringa como que é pra ele ser, por exemplo, agora campeão da Alga Pit. E depois, o que que é mais difícil? A Alga Pit ou aqui o Prêmio Sports talvez, quem sabe, subir ao palco? O Retalha perguntou como que foi a sensação de vencer a Alga Pit. Como que é a sensação de estar aqui agora nessa final? Como que é essa emoção de estar num ano tão vitorioso pra você de maneira geral? Porque você também, como a gente tava falando, né? Você teve o prêmio do BR6. É um ano de destaque pra você. Como você avalia isso, assim? Ah, eu fico muito feliz pelo ano que eu fiz. É um pouco triste, né? Porque eu fiz uma caminhada de praticamente dois anos com a Faze. E o meu kick de lá foi um pouco inesperado. Só que aquilo me fez mais forte, me fez buscar ser o melhor jogador. E eu mostrei na BR6, levando como MVP da final. E agora a gente é só conquista. Ganhando a Alga Pit agora também, a gente já tá no Invitational. Focar totalmente pro ano que vem e seja o que Deus quiser agora. Respondido ou retalha? Respondido perfeito. Moringa como sempre é um exemplo.